É galera, hoje é a Copa do Mundo do Gol Infinito, que vai começar Galera, hoje é a Copa do Mundo do Gol Infinito, já temos a nossa meta de likes A nossa meta de likes pra esse vídeo é, nada nada, 20 mil likes, 20 mil likes Então já desce o dedão nesse like aí, desce o dedão nesse like Pra gente conseguir essa marca aí, vamos começar o Gol Infinito Lembrando que o presidente, por favor, atenção, atenção, todo mundo olhando aqui O presidente disse que o vencedor vai ganhar 500 reais, então vai filho Já começa aí já e vai pro banheiro Deixa a hashtag Bolívia11, mês que vem vai ter Copa do Mundo Mês que vem tem Copa do Mundo, então vai lá o nigeriano Partiu, Bolivão, Aladim, agora, tá lá Vitão, depois é Novo Neymar Ixi cara, quase hein, pro Novo Neymar, corre lá Novo Neymar Se não acaba o vídeo, pelo amor de Deus Vamos lá hein, sorrisão Agora Grismanzinho Grismanzinho Agora é você Bolivão Você é o último Brutão, você é depois do Gustavo Bolivão Toma Agora Gustavinho Representando a Argentina Agora é o Brutão Depois do Brutão é Aladson Ixi, coitado do Brutão, vai ter que meter a Trivela Ô Brutão Eu não sei o que a diversão tem contra você, cara Toda vez o senhor é eliminado, ou o senhor é o primeiro ou o segundo eliminado O senhor já chegou a ser campeão de algum desse campeonato É o Brutão Aonde? Aqui mesmo Aqui mesmo? Tudo bem, cara Agora Cabeça do Bolivão Ó, a cabeça do Bolivão ali, o Aladson já mandou Agora Vitão Depois é o Novo Neymar, hein Vamos lá Olha, nem pegou, hein O moleque deu um furo ali Ô, queimou duas vezes Não, vai, vamos considerar, vamos considerar Vamos lá Partiu Agora Sorrisinho Que tapa do sorriso Que tranquilidade pra fazer o tapa Temos eliminado pelo Brutão Já tá ali, ó Bolivinha, pra estourar Partiu Bolívia E Bolívia bateu mal No Gustavo Gustavinho Perdeu É, o Argentino Pô, você foi campeão do mundo, cara Chegou na final lá no canal Felipe Toys e deu uma dessas Tá de brincadeira, né O senhor está de... Não O senhor está de brincadeira Eu estou dizendo sério com o senhor, cara Como é que o senhor é eliminado dessa forma, dessa maneira Tudo confiando no futebol do senhor, cara Entendeu? A Itália não ganha nada faz tempo O senhor fica quieto, cara Isso é preco E agora tá o nigeriano, a Ladson Partiu Agora, ó Não é a bola agora, não Pelo amor de Deus Errou Galera Essa é a geração do eco Pô, o senhor ainda foi treinar ontem, não foi? O senhor estava lá no treino Ô, Grisma Ele treinou ontem, não foi? Não foi ontem que ele treinou? Pô, o senhor treina Fica duas horas treinando Pra chegar aqui Pelo amor de Deus, cara Foi um dos piores chutes que já aconteceu aqui no canal Foi um dos piores chutes, cara Pelo amor de Deus O Brasil nunca será extra dessa forma E agora tá lá Novo Neymar Novo Neymar Partiu Novo Neymar Que tapa do Novo Neymar, cara Que tapa, hein Que qualidade Sorriso, tá dormindo, hein Ó, o croato ali Short verde, meia branca Meu Deus do céu Que mistura Agora Partiu Grismanzinho Que tapa do Grisman, cara Que qualidade Agora Agora Bolivão Depois do Bolivão É o senhor agora, Aladson Todo mundo foi eliminado, cara Esquiçava a frente O senhor foi eliminado Aladson E foi eliminado Sabe o que isso aí? Isso aí é o preço Da inspecência, cara Nossa camisa Carliça, cara O Thomas usou ela Duas horas seguidas Aí o senhor veio E deu uma dessa aí, cara Pelo amor de Deus, cara Isso é soberba Isso é o cara achar Só porque é 10 Acha que pode fazer O que quer, cara Ó, eu avisei Que o Thomas tinha usado ela Eu avisei o senhor Entendeu? Bora lá Agora quem que é? Quem que é? Quem que é? Novo Neymarzinho Olha que qualidade Do novo Neymar errando Ó, mais um O senhor tá fora, viu Mais um o senhor tá fora Cara, será que é tão difícil Bater rastaria no centro Do gol, cara? As pessoas precisam Aprender mais com o produtor O produtor vai fazer um curso De como vencer Um gol infinito, cara Vamos lá, hein Partiu Sorrisinho Deu o tapa com qualidade ali Agora Partiu Grismanzinho Sobrou agora Novo Neymar Não deixa parar não Novo Neymar Não deixa parar não Ó Dá o tapa Por fora, Novo Neymar É por fora É por fora Um Dois Cara, e novamente Para a tristeza do futebol Para a inveja de Alates O Novo Neymar O Novo Neymar Está eliminado Acho que tem a inveja do Novo Neymar A verdade é essa aí, entendeu A verdade Tá aí todo mundo eliminado Os eliminados Tá aqui, ó Grupo dos eliminados Vamos lá Agora Sorrisinho Vamos lá, hein Grismanzinho Bolivão Agora Sorriso Deu o tapa É jogo de gigantes aqui, galera Isso aqui é concentração Deu o tapa Bolivinha Deu o tapa de novo Agora Sorriso É jogo estudado, galera Eles estão se estudando É os três finalistas Ninguém quer perder A verdade é essa aí Bolívia Quase queimou ali Bolívia Mas está esperto Característica do jogo Agora Deu o tapa, hein Deu o tapa bonito ali Bolivinha Estourou para cima Vamos lá, hein Vamos ver quem vai complicar quem Agora Grismanzinho Que tapa linda, hein Grisman Que qualidade que o senhor tem Pelo amor de Deus, cara Vamos lá Grismanzinho Que qualidade que tem o Grisman Bolivão Sorriso Vamos lá, hein Vamos lá Bolivão Travessão E o Bolívia Está Eliminado E temos uma final aqui, cara Uma final europeia Uma final inédita Inédita Temos aqui Itália Calma, calma aí, cara Calma, calma O senhor pediu para mim Eu sou juiz aqui Não, desculpa, cara Ainda só porque o senhor vai perder Para o Grismanzinho, cara Não, desculpa, cara O Juvena Que vai assumindo posição de líder Nesse canal E com certeza será o Futuro 10, cara Juvena O senhor foi campeão Da Libertadores lá no canal Segundo o jogo O senhor tem ganhado vários campeonatos No canal Felipe Toys Eu acho que eu acho que hoje, cara Não vai ser diferente Juvena 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 É disso que eu gosto Pode começar Pode começar Pode começar Vai, bora Bora Ó, mais uma O Juvena é campeão, hein Mais uma O Juvena Ó, a pressão, hein A pressão, hein A pressão, hein Vamos lá E o Juvena No pé do Juvena Juvena Agora no paletão Partiu Juvena Bateu Acabou O Juvena é campeão Meu Deus do céu Que isso, cara Babou, Felipe Babou, liga Babando Babando ali E aí, Cê Gris, qual é o sentimento aí, cara De ter ganhado o primeiro gol infinito seu Da sua carreira Ah, cara Muito bom o sentimento, entendeu Tamo junto Queria dedicar ao Pequinha, cara Que não pôs estar presente, cara E você quer 10 de faixa, né Eu quero a faixa agora Vai ter o duelo Você quer a faixa? É isso, seu traíra Eu não converso mais com você Não, estamos juntos Sou traíra